Mas, e aí? Você falou que tem nove empresas, né? Então, aí depois eu fiz uma outra marca chamada E, depois eu fiz essa outra marca chamada Built-in, e depois virei investidora, né? Hoje eu invisto em algumas outras empresas e negócios. É, eu sei que você fez a série, a famosa Shark Tank, né? É legal essa seriada, eu vi a versão gringa bastante, vi alguns da versão portuguesa. É, não, ficava rodando aqui embaixo na sala o Shark Tank. É, sim, eu lembro de sentar todo mundo assistindo, inclusive... A música é boa, né? E é legal, é um bom formato. A música é boa. E é um bom formato de programa. Maravilhoso, é muito legal. Você gostou de participar? Como que surgiu esse convite? Como é que chegaram você? Então, eu fui a primeira, a Shark, né? Eu conheço bastante a Elisabetta, que era a dona da produtora, e ela falou, Cris, vou trazer um programa que é a tua cara, me ajuda a achar os outros sharks. E eu fui a primeira, e a gente foi meio pensando nisso, meio juntas, e ela criou um negócio muito legal, o programa era incrível, a produtora é muito legal. E a Sony também é uma emissora muito bacana. E aí eles fizeram um programa que está lá, está no ar ainda. É muito bacana o programa, é bem legal assim. Só que aí eu fiz um outro. O ano passado, no meio da pandemia, eu resolvi fazer um programa de empreendedorismo nas favelas, que chama Comunidades Amil, para ajudar a lançar empresas e negócios dentro das comunidades e das favelas do Brasil. Interessante. Hoje tem, a gente vai rodar, hoje é 10 favelas, são as 10 maiores favelas do Brasil, moram 20 milhões de pessoas. E a gente começou por Paraisópolis, aqui em São Paulo, que tem 120 mil pessoas, e fatura 700 milhões de reais lá dentro. Então tem muita coisa legal, tem muito empreendedor legal, tem muito negócio legal. A gente escolheu cinco empresas de mulheres, fizemos uma competição de pitch, uma competição entre elas. E aí teve uma ganhadora que foi acostumando os sonhos, esse programa está no YouTube, aliás, convido vocês a assistirem, foi bem legal mesmo. E aí com isso a gente começou a apoiar, não só lançar, como o Shark Tank faz, que mostra as empresas, mas depois a gente deu uma continuidade a isso. Escalando, ajudando, com mentoria, com aceleração, com visibilidade. E acompanha gravando também? E acompanha gravando a empresa crescendo, os investimentos acontecendo, a transformação que aconteceu, não só na empresa, mas em todo o entorno. Então é um programa bem legal, que estou bem feliz de fazer. E agora, ano que vem, vai para a televisão. Massa! Maneiro! É independente? Agora quem produz é você e tua galera. A gente começou meio sem querer, sabe? Quando você começa a fazer uma coisa meio sem querer, e a coisa vai. Porque foi realmente uma coisa, nesse momento, um programa muito empático, porque ele mostrou que existe muita gente legal, e que essa segregação da cidade com as favelas e com as comunidades está errada, entendeu? Tem muita coisa que você pode integrar e as pessoas podem ser mais felizes, né? Assim. E gerar mais riqueza. E gera muita riqueza mesmo, né? Você vê o próprio iFood, que é maravilhoso, lá não subia na favela. Então agora eles têm um centro na entrada da favela, onde você pede qualquer coisa, chega lá, e aí ele tem uma startup que foi criada lá dentro que pega esse produto nessa entrada e distribui dentro da favela. Então várias coisas aconteceram. Bem legais. É, porque isso é legal, porque faz com que você tenha que criar uma empresa da favela para suprir as necessidades da favela. Até porque você não tem CEP lá dentro, os endereços são meio confusos, então tem que ser alguém que sabe andar lá dentro para saber aonde que é o endereço daquela pessoa. Sim, é bom, é legal o mercado começar a encontrar soluções para estar lá dentro, né? Porque o que a gente menos tem que fazer é alienar as pessoas ao mercado, né? É, imagina deixar 120 mil pessoas invisíveis. Sim. Porra, não adianta, né? Tem comunidade, tem 500 mil pessoas morando, é maior que muita cidade do Brasil. Então precisa ter um olhar diferente sobre isso mesmo. E eu acho que o mais legal é as crianças, sabe? Crescerem sabendo o que elas podem ser o que elas quiserem. Podem ser empreendedor, podem ser o que quiser. Não precisa ser só jogador de futebol ou só, sei lá, cantor de funk. Que é a única coisa que eles conseguem ver que eles podem fazer dentro de uma favela. Não, ele pode ser qualquer coisa. Quando não são tentados pelas drogas e violências e o crime e tal. Então acho que essa oportunidade de mostrar para elas que você pode ser qualquer coisa que você quiser ser, sabe? Que você pode ter a mesma oportunidade, não importa onde você nascer. E que a cidade vai te abraçar porque até para a cidade é melhor, né? Ela ter uma... muito mais segurança, muito mais... Claro. Foi quando que tu começou com esse troço? No meio da pandemia do ano passado. Entendi. Aí as pessoas falam, você vai na favela no meio da pandemia. Eu falei, vou. Foi você mesmo que idealizou? É, então, você sabe que acabou virando um formato, a gente desenhou esse formato, registrou o formato e ele é hoje o único reality show que não elimina ninguém que existe. Ele... Todo mundo ganha, mas tem uma das empresas que ganha mais. Entendi. Então é bem legal. Legal, legal. E agora já tem um cara na Índia que a gente vai mandar o formato para ele fazer lá, um cara no México vai mandar o formato para ele fazer lá e a gente manda isso gratuito porque é uma... É um programa de impacto positivo mesmo para ajudar as pessoas. É algo que além de interessante ainda impacta... Não é a vida de quem? Do empresário. É de tudo que está ali em volta. Imagina que foda seria também... É uma bomba do bem o bagulho, né? É isso aí. E também seria muito ruim se você pegasse um monte de pessoas da comunidade, da favela que tem ideias legais e fala assim, ó, vem cá, olha tudo isso que você pode ser. Ah, perdeu? Vai, vai embora. É... Não é? Ia ser tudo errado. Você fala, você está eliminado. A gente não pode eliminar ninguém. A gente ajudou as cinco empresas, mas teve uma que recebeu o prêmio por ser a melhor delas. Então ela recebeu mais porque ela recebeu o prêmio. Tá certo. Tem que ter também uma competição, né? Uma competição. Não é legal. Porque aí todo mundo torce e tal. Mas todas ganharam. O apoio, aceleração, investimento, aí todas ganharam. Foi bem legal. E aí E aí E aí E aí E aí